Música Eu me sinto tão pequeno nesse universo, mas ao mesmo tempo eu sempre me pergunto qual é o meu papel dentro desse mundo. Gosto mesmo dessa área. É uma área que corre na minha veia. O IFP realmente muda vidas, né? Ele abre portas. Música Eu sabia que eu tinha muitas oportunidades aqui se eu entrasse. E foi o que aconteceu. É um envolvimento com as pessoas fora do campus. Meu maior sonho era estar aqui e cheguei até aqui. E sonhei muito em entrar aqui. Não sei como sair, porque eu amo essa escola. Me transformou muito. Eu não sou somente uma agroecóloga e domino os conhecimentos. Eu sou uma pessoa que eu consigo transformar outras pessoas. Eu não faria isso se eu não estivesse dentro de uma instituição que fosse comprometida com o estudante, comprometida com o ensino e com a extensão como o IFP é. Quando eu fiz o curso técnico aqui, tive a oportunidade de receber bolsa atleta, né? Eu fui seguir uma das grandes aptidões aí que eu aprendi também aqui junto do IFP foi me tornar um grande atleta de xadrez. Uma das grandes virtudes que eu vejo aqui no IFP é que ele dá essa oportunidade de você se verticalizar, né? Eu acho isso muito bonito, assim, você poder até se tornar de repente um professor do próprio campus, assim, que você estudou a vida toda. Estou aqui realizando um sonho de fazer engenharia. E esse universo do IFP me abriu várias portas, né? Abriu para a iniciação científica. Isso despertou em mim um interesse que talvez até eu não tivesse, que foi a questão acadêmica. Eu comecei a trabalhar com pesquisa e para mim é uma experiência muito grande. A gente consegue ter o contato com a população externa e ao mesmo tempo desenvolver o nosso plano de atividade na pesquisa e levar de volta, além dos muros da instituição, aquilo que a gente consegue de resultado. Para mim é algo muito gratificante. Determinar a graduação dentro da universidade e o conhecimento que você adquiriu dentro dessa universidade, você trazer e aplicar ela dentro da sua comunidade, tentar ajudar e contribuir de alguma forma. Essas mudanças tudinhas que eu estou falando, esse tipo de experiência, eu tive depois que eu comecei a entrar no IFP. Sou a única aluna aqui no campus que tem deficiência visual. A gente também conta com o NAPN, que é o núcleo de apoio às pessoas com necessidades específicas. Esse núcleo, ele, independente de qual for a deficiência, ele está apto a ajudar o aluno que necessita. Fazer esse concurso, na empresa que eu trabalho hoje, eu só pude fazer graças à minha formação. Porque todas as disciplinas, todo o conteúdo aplicado na prova, eu só tive condições de realizar devido ao aprendizado que eu tive no curso. O IF abre os horizontes para a gente ver novas oportunidades, tanto de vida, quanto de mercado de trabalho. A área naval é uma área bem voltada para homens, um mercado bem masculino. Porém, nos deu a oportunidade de começar também lá, ingressar nessa área. E isso, a instituição do IFP foi quem me deu essa abertura de visão. É através dele que a gente consegue se capacitar de fato e ficar a nível do que as empresas precisam. Eu sou cotista aqui, eu sou beneficiado com a Bolsa Permanência, que é uma ajuda de custo que existe para os alunos daqui. Essas pessoas que moram longe, mas querem fazer os cursos que aqui são oferecidos, têm essa oportunidade. É um mundo diferente para mim. Eu sou feliz aqui. Eu me sinto tão bem aqui no Instituto. Eu realizei meus sonhos e muitas pessoas mais podem realizar seus sonhos também. No dia de pegar essa brusa, eu disse, é sonho, porque meu sonho era vestir essa brusa. Aqui foi o lugar onde eu pude fazer essa junção da educação com a música e aqui eu me sinto em casa. Ou até melhor que em casa.